E tá rodando, vai rodando, não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe Só acho que a vida é muito curta pra você esperar pra viver Tudo que eu faço, tenho uma dose de bebida, é o meu conselho pra você E eu, tá sofrendo, toma Tá curtindo, toma Também já saiu da lona E não deve nada pra ninguém Tá solteiro, toma Tá amando, toma Também sua mãe reclama E diz que isso faz mal Quer que tem, quer que tem E tá rodando, vai rodando, não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe Não vê o mundo girar Oi, tá rodando, vai rodando, não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe Não vê o mundo girar Oi, tá rodando, vai rodando, não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe E não vê o mundo girar Só acho que a vida é muito curta pra você esperar pra viver Tudo que eu faço, tenho uma dose de bebida, é o meu conselho pra você E eu, tá sofrendo, toma Tá curtindo, toma Também já saiu da lona E não deve nada pra ninguém Tá solteiro, toma Tá amando, toma Também sua mãe reclama E diz que isso faz mal Quer que tem, quer que tem E tá rodando, vai rodando, não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe Não vê o mundo girar Oi, tá rodando, vai rodando Não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe E não vê o mundo girar Oi, tá rodando, vai rodando Não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe E não vê Oi, tá rodando, vai rodando Não deixa o plop esquentar Tá rodando quem não bebe E não vê o mundo girar Oi, tá rodando, vai rodando Não deixa o plop esquentar E tá rodando quem não bebe E não vê Oi, tá rodando, vai rodando Não deixa o plop esquentar Tá rodando, quem não bebe não vê o mundo girar E tá rodando, vai rodando, não deixa o copo esquentar Tá rodando, quem não bebe não vê Oi, tá rodando, vai rodando, não deixa o copo esquentar Tá rodando, quem não bebe não vê o mundo girar E tá rodando, bebo mesmo, rapaz, tô bebinho Legenda Adriana Zanotto